Olá a todos pessoal, nesse vídeo que eu estou trazendo para vocês agora, é um vídeo, é uma sessão extraordinária do canal do Liege, que eu estou trazendo para vocês, ele está antecedendo, eu estou trazendo hoje, na verdade, um vídeo, um episódio do Pancada de Chuva, que eu dei um grau no carro, estava precisando, o carro estava precisando de dar uma limpeza e eu fiz isso, então eu estou trazendo para vocês esse vídeo mais tarde, eu vou editar e tudo, só que antes eu tive que vir fazer esse vídeo, porque eu recebi esse e-mail aqui do Youtube, dizendo que o meu canal simplesmente não vai mais poder gerar receita, agora que eu consigo chegar, passar dos 500 inscritos, que a coisa está andando, que eu venho focando em uma padronização no canal, que eu venho fazendo um trabalho legal, os vídeos estão padronizados com abertura, eu estou tentado manter um padrão, fazer um negócio legal, eu tenho criado aqui a grade do canal, os assuntos que eu tenho abordado, eu tenho os assuntos relacionados ao carro, que é o Trovoadas e o Pancada de Chuva, tem a websérie, tem os outros assuntos que eu tenho feito aqui para o canal, tem os tutoriais, mas o Youtube resolveu entender que o meu canal não atende os requisitos que eles querem, que agora eles querem que um canal tenha pelo menos 4 mil horas de visualização nos últimos 12 meses, no último ano e tenha mil assinantes, eu com muito trabalho eu consegui passar dos 500 e agora estão dizendo que eu tenho que chegar nos mil assinantes, porque senão até o dia 20 de fevereiro o meu canal vai ser desmonetizado. E aí eu vou falar para vocês um negócio galera, já não rende nada, para falar a verdade, a gente vem batalhando aí, e isso vira um desmotivador a mais, vocês querem saber da verdade, a gente não desiste porque a gente gosta, eu sou jornalista e faço isso por gosto, gosto de editar, vou continuar fazendo os vídeos para os canais, vou chegar nesses mil inscritos, eu vou provar para esse Youtube que ele está completamente errado, e vamos fazer a coisa crescer, mas para isso eu dependo da ajuda de vocês que já são inscritos do canal, que já acompanham o canal, que já tem visto os vídeos no canal, vocês precisam comentar mais, precisam divulgar o conteúdo, compartilhar o conteúdo, vamos bombar isso aqui, tá certo? Eu fui de fato olhar aqui no Youtube, lá na configuração do Youtube, aqui da configuração de vídeos, e está aqui galera, não é fake não, estou mostrando para vocês a captura da minha tela, está aqui, eles estão com alteração no programa e disseram que a partir do dia 20 de fevereiro de 2018, meu canal não gerará mais receita, por enquanto continua gerando, é um curto espaço de tempo para atingir mil inscritos, mas não é impossível, se a gente conseguir, junto, trazer mais pessoas aqui para o canal, com certeza a gente vai conseguir, passar dos mil inscritos aí, e provar para o Youtube que ele está errado, agora quem faz conteúdo sério, tem muito canal de conteúdo sério aqui, quem faz conteúdo sério, isso tem que ser valorizado, meu canal eu adotei como um canal de variedades, tem colocado coisas que eu gosto, eu gosto de fazer meus tutoriais, eu gosto de tratar dos assuntos do carro, eu tenho tido uma boa receptividade, apesar que o meu carro não é um carro que tem uma legião de fãs assim absurda, como alguns modelos do passado aí tem, mas, tem atraídas pessoas, então eu venho pedir, por meio desse vídeo aqui, para quem quiser dar uma força com o canal, quem quiser ajudar aí, por exemplo, eu preciso trocar o microfone, o outro velho guerreiro aqui pifou, eu preciso trocar o microfone, preciso botar o microfone legal aqui, para fazer os vídeos para vocês, e agora sem condições, então, eu estou aqui, fazendo esse vídeo, para poder, compartilhar isso com vocês galera, divulga o conteúdo do canal, vamos ajudar aí, quem quiser, quem quiser apoiar o canal, quem quiser patrocinar o canal, quem quiser contribuir com o canal, as informações estão todas aí na descrição do vídeo, vamos que vamos galera, conto com a ajuda de vocês, conto com a força de vocês, beleza, eu vou continuar produzindo vídeos, vou continuar produzindo material para o canal, mais tarde eu vou estar publicando o vídeo do pancada de chuva, onde eu dei um tratinho no carro, né, e, vamos que vamos galera, beleza, conto com o apoio de vocês, valeu, vamos botar esse canal para bombar aí, vamos chegar nos mil inscritos, beleza, eu vou estar publicando esses dias, o vídeo da rifa, do Fiat 500, eu não esqueci, tá certo, eu vou estar publicando, para a gente poder fazer esse sorteio aí, vamos mostrar para o YouTube, que o canal tem força, que o canal é legal, que a galera gosta, e que a gente consegue passar desses mil inscritos aí, fácil, fácil, beleza, valeu gente, muito obrigado pela força, aqueles que já são inscritos, aqueles que já divulgam o conteúdo do canal, e volta a reforçar, quem quiser, quem quiser patrocinar o canal, quem quiser contribuir com o canal, as informações estão na descrição do vídeo, ok, valeu, fui, e aí, eu vou, que eu vou falar, para a gente, é, vamos, 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 Legenda Adriana Zanotto